Você já deve ter ouvido mensagens a respeito desse assunto, de que você precisa ter bons olhos para com as pessoas e não ter maus olhos. Mas o que significa ter bons olhos e o que significa ter maus olhos quando o assunto é relacionamento? Namoro, casamento, enfim, isso que eu vou falar serve para casados e para solteiros. Então, o que significa ter bons olhos? Você sabe que todos nós temos defeitos, não há nenhum ser humano na face da terra que seja perfeito, só um foi perfeito, quem? Só Jesus foi perfeito. Não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita. Só nos contos de fada ou nos filmes de Hollywood, porque não existe o príncipe encantado, aquele do cavalo branco, sabe? E não existe a mulher, a mulher maravilha ou maravilhosa. Não existe. Todos nós temos defeitos. Agora, quando você tem bons olhos em relação à pessoa amada, esses bons olhos remetem a uma escolha de você valorizar o que aquela pessoa tem de bom, porque também todo mundo tem o seu lado positivo, tem as suas virtudes, não é assim? Todo mundo tem as suas virtudes, tem os seus defeitos. Então, a pessoa que tem bons olhos, ela dá mais importância às virtudes e menos importância ou busca relevar os defeitos. E isso, esse tipo de escolha que você faz, eu decido ser assim, eu decido que eu vou olhar o lado bom. Então, a partir do momento que você toma essa decisão, essa decisão vai influenciar no seu comportamento em relação à pessoa amada. E tem uma passagem muito conhecida das Escrituras Sagradas, que traz esse ensinamento. Todo mundo aqui já viu a história, ou leu a história, já tomou conhecimento, da mulher adútera, da mulher que foi pega em flagrante adutério pelos religiosos. Quem conhece essa história? Quem sabe da mulher adútera? Todo mundo já viu, recentemente, isso foi muito bem retratado na novela Jesus, que está, inclusive, sendo exibida de novo na Record. Como que aconteceu? Vamos na Bíblia, João capítulo 8, versículo 2 em diante. Diz assim, ó. E pela manhã cedo tornou-o para o templo, quer dizer, Jesus, né? E todo o povo vinha a ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adutério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, aduterando. Quer dizer, não era suspeita, não. flagraram-lhe uma mulher apanhada no ato, em adutério. E na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então, na verdade, aqueles homens não estavam querendo fazer justiça. Eles eram fariseus religiosos e eles queriam encurralar Jesus, colocar Jesus numa sinuca de bico, sabe? Numa saia justa, como se fala no popular. Como quem diz assim, e agora, será que ele vai falar o contrário do que Moisés falou? Como é que ele vai contrariar o que está escrito? Vamos ver como é que ele vai se sair dessa. Então, o que eles queriam eram colocar Jesus numa situação, numa saia justa. Como está escrito aqui, isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Então, eles queriam poder acusar Jesus. Essa era a intenção. Mas olha a sabedoria do Senhor Jesus, né? Mas, Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Na terra, ou na areia. Jesus começou a escrever na terra. Aí, o versículo 7 diz assim, E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Às vezes, no relacionamento, você sabe que tem sempre alguém que joga a primeira pedra. A primeira pedra que gera o conflito. Então, Jesus foi e disse assim, Aquele que está aqui, dos que vocês que estão aqui, citando a lei, etc. Se você não tem pecado, então comece. Quem vai ser o primeiro a ser? O que não tem pecado nenhum. Se você não tem nenhum pecado, Então, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. Muito sábio, muito profundo isso, porque Todo mundo ali deve ter, naquele momento, começado a se lembrar Das suas, dos seus pecados. E eu vou dizer uma coisa para vocês, Aqueles homens religiosos que criaram aquela situação, Eram os que tinham os piores pecados. Porque Eles eram Profundos conhecedores Das escrituras, mas eles eram Os que viviam mais longe da prática. Eram hipócritas. O bispo Macedo falou disso ontem aqui, da hipocrisia. Eles eram aqueles homens que Colocavam sobre os ombros das pessoas Um peso que eles não carregavam. Então, eles eram Daqueles que estavam ali, Eles eram os piores. Sabe por quê? Porque eles eram Tão pecadores quanto os pecadores. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Existe pecado. Só que eles eram Hipócritas, porque eles se passavam Por santidade. Então, quando Jesus Falou aquilo, Eles é que ficaram numa sinuca De bico. Eles Foi arrebatido, ou seja A situação se reverteu. Eles é que ficaram numa saia justa E encurralados. Porque eles eram Tão pecadores quanto Aquela mulher. Compreende? Sim ou não? Então, Ninguém ali Atirou pedra Alguma. Como diz assim aqui Porém, Ouvindo eles isto Acusados pela consciência Saíram um a um A começar pelos mais velhos Até os últimos Quer dizer, os mais velhos Mais conscientes, né? Mas, aliás, tinham até mais pecados Ficou só Jesus E a mulher que estava no meio Quer dizer, ninguém Dos acusadores ficou Porque não tinha ninguém Que não tinha pecado Foi todo mundo embora De maneira que ficou Só Jesus e a mulher E aí Jesus diz assim E endireitando-se Jesus E não vendo ninguém Mais do que a mulher Mais do que a mulher Disse-lhe Mulher Onde estão Aqueles teus acusadores? Ué O que que aconteceu? Como que diz assim? Ninguém te condenou? E ela disse Ninguém, Senhor E disse-lhe Jesus Nem eu também te condeno Se a passagem parasse por aqui Alguém poderia dizer Que Jesus estava incentivando O adutério Estava fazendo apologia À traição e ao adutério Mas aí tem ponto e vírgula Jesus Vai-te E não peques Mas não faça isso mais Ou seja, Jesus levou a mulher A um arrependimento E a uma conversão Mas tem uma coisa Muito interessante aqui O texto sagrado Não diz Por exemplo A Bíblia diz Que Jesus disse Para ele Jesus disse Quem não tem pecados Atire a primeira pedra Jesus disse Mas o que foi Que ele escreveu Na areia Ou que ele escreveu Na terra Não diz aqui Não sei se foi essa frase Que ele escreveu Alguma coisa Ele escreveu Mas Por que que ele escreveu Na terra E o que O que isso pode ensinar Para você solteiro Para o seu futuro relacionamento Que se prepara Para um relacionamento Ou você Como eu E a Rosana Que já Somos casados Ou você namorado Que tem um compromisso O que que isso ensina A Bíblia diz Que Jesus Escreveu com o que Gente Foi com a caneta Não existia caneta Com a pena Ele escreveu com o que Com o dedo Na verdade O dedo dele Era o dedo de Deus Você já reparou Que quando Moisés Foi receber de Deus Lá no Monte Sinai Os dez mandamentos Também a Bíblia diz Que foi o dedo De Deus Que escreveu Só que os mandamentos O dedo de Deus Que inclusive escreveu As leis Que os Aqueles escribas Estavam citando O dedo de Deus Quando escreveu A palavra dele Lá no Monte Sinai Escreveu no que? Na pedra Eram Chamadas Tábuas da lei Mas foi Ele escreveu Na rocha A sua palavra Para que? Por que que ele escreveu A palavra dele Na rocha Para que Não seja Apagado Para que não Seja esquecido Mas aquilo que o dedo Dele Que era o dedo De Deus Que era o dedo de Deus Também O dedo de Jesus Escreveu na terra Certamente Era algo Talvez ele tenha escrito Ali o pecado Da mulher Porque Se você escrever Alguma coisa Na rocha Fica lá Tem até Tem até lugares Tem até lugares Que não sei se você já Visitou Algum lugar De rochas Que às vezes Teve um visitante Que foi lá E escreveu Alguma coisa De vez em quando A gente Se depara Com notícias De que os arqueólogos Foram lá No Egito E entraram em cavernas E descobriram Escrituras Na parede Porque Milhares de anos Se passaram E aquilo Acaba virando Objeto de estudo Porque O tempo Não apaga Mas eu duvido Eu duvido Algum arqueólogo Descobrir O que Jesus Escreveu Aqui na terra Por quê? Porque foi na terra Na terra A chuva Cai e apaga Se você escrever Na praia Lá na areia A onda do mar Vai Apaga Esquece Acabou Onde é que eu quero Chegar Pessoal Para ajudar você O que a Rosana Fizer de bom Se eu Quero Ter bons olhos Porque eu vou Precisar Ter bons olhos Com ela Minha vida toda E ela vai precisar Ter bons olhos Para comigo A vida toda Porque se não Isso vai comprometer O nosso relacionamento Como aconteceu Aqui no caso Do Edmilson Da Tamires Que o Edmilson Já estava com maus olhos Com a Tamires Ela ainda acreditava Ele já não mais Ele achava Que o problema dele Se resolveria Se ele trocasse de esposa Ele já não tinha bons olhos Ele já não esperava Mais o bem dela Graças a Deus Na terapia do amor Isso se resolveu Então para eu Então para eu Manter meus bons olhos Com a Rosana E continuar esperando Dela o bem Então eu preciso Guardar Dentro de mim O que ela tem De bom Ela fez uma coisa Que foi boa Então eu vou escrever Na rocha Para nunca mais Eu esquecer E se ela fez Uma coisa Que eu não gostei Escreve na areia Escreve na terra Porque aí A primeira chuva Vai apagar Isso vai passar E aí acabou Então isso é uma forma De eu guardar O meu próprio coração Guardar a minha própria fé É uma decisão Que a gente tem que tomar E não é só No relacionamento Não é na vida Sabia Todo dia Porque todo dia Tem gente pisando No nosso calo Tem gente contrariando A gente Todo dia Tem gente que faz O que a gente não espera Faz uma coisa Então quando as pessoas Ao seu redor Fizerem algo Que não é o melhor Tá bom Você pode até na hora Sabe chutar o balde Você fica meio que indignado A Bíblia diz Irai-vos Mas não pequeis Não se ponha o sol Sobre a sua ira Sabe o que significa isso Não deixa o sol se pôr O dia raiar no outro dia E aquilo ficar dentro de você Remoendo E você Não Não esqueça Não esqueça Aqui se faz Aqui se paga Não Porque você vai se tornar Uma pessoa amarga Você vê que Deus Não condena a ira Irai-vos Mas não pequeis Não se ponha o sol Sobre a vossa ira Deus não condena Às vezes a pessoa Ela até se ira na hora Ela chuta o balde na hora Não tem problema Deus até compreende Isso é a tua humanidade Mas não deixa o sol se pôr Da noite cair E o dia raiar E aquilo continua dentro de você E você não esquece E aí você vai acumulando Vai acumulando coisas negativas E aí sabe o que que começa a chegar O que que começa O resultado disso No relacionamento É que a pessoa Já não começa a esperar Coisas boas da outra Eu até coloquei aqui Algumas frases Tipo assim Eu ia te pedir isso Mas sei Eu sei que você não vai querer fazer mesmo Quer dizer A pessoa já fala E já sentencia A outra não acreditando nela Olha Eu ia te pedir uma coisa Ah mas eu sei que você não vai fazer mesmo Você não espera mais o bem de você Ou então Eu ia falar isso pra você Mas eu sei que você não vai entender mesmo Deixa pra lá Quer dizer Peraí Dá o direito do outro falar Mas a pessoa Guardou tanta coisa negativa Que ela passa a ter maus olhos E eu falo isso amor Porque a natureza humana Tem essa tendência A gente Ninguém pode dizer assim Ah não Eu tenho a tendência De só guardar coisas boas A natureza divina O Espírito Santo Porque a natureza humana Ela tem a tendência De acumular Lixo Às vezes A pessoa Não lembra Da mensagem Que o Bispo Macedo Pregou ontem Sentou aqui ontem Ou assistiu aí ontem O Bispo Macedo aqui Não lembra o que ele pregou Mas toca no assunto Que aconteceu há 15 anos atrás No casamento Ela fecha a cara Lembra Lembra-me como se fosse hoje E é só ter uma discussãozinha Que aquilo Vem à tona E se joga na cara Você está falando aí Quantas pessoas Que a gente atende E vem Com o passado inteiro Com as marcas De tudo o que aconteceu E joga aqui Aconteceu isso 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 Quer dizer A gente vê que a pessoa Ela não vê A luz no fim do túnel Não Ela vê os problemas No dia do hoje O meu passado está presente Eu prefiro Guardar isso dentro de mim Esse lixo todo E ficar essa pessoa amarga Essa pessoa escura Que nada está bom para ela Tudo está ruim Isso ela vai transferir Para a vida sentimental dela Porque ela vai acarretando Coisas negativas Não todo mundo é igual Todo mundo é assim E ela vai Não vê saída Quando é traída Não, ó Eu te perdoo Fica junto Daqui a pouquinho Surge uma discussão Alguma coisa Que a pessoa falhou Ela vai lá E pega o passado E joga tudo de novo ali Então quer dizer Não houve perdão Não houve Essa coisa Essa mudança De olhar Não, eu acredito Que ele vai mudar Ele precisa de tempo É uma luta Para uma pessoa Quando erra Reconhece que errou Ela busca o perdão De Deus Busca o perdão Da pessoa amada E ela também Quer que a pessoa Acredite nela Que a pessoa Com quem ela vive Acredite que ela vai mudar Mas toda hora Você fica lá Olha, está vendo Você fez isso Você fez aquilo Você não mudou Você não isso Isso vai trazendo Cada vez mais Um abismo Ah, eu não consigo Não consegue Até o momento Que você permita Que Deus entre E te ajude Não vai mudar Porque você não quer Porque a partir do momento Que a pessoa Deixa o Espírito Santo mudar Eu passo a ter bons olhos Ele errou Tá bom Ele errou Eu também errei Ele falha Eu também falho Ele não é perfeito Eu também não sou E quem pode mudar E quem pode mudar a gente Deus E aquilo Foi como ele falou Eu tenho que olhar As qualidades E as qualidades Tem que ser muito maior Dentro A gente tem que ir Fazer aquele Escrever na rocha Escrever na rocha Todo dia O que é bom O que não é Vamos passar por cima Não vale a pena Vai valer a pena Discutir por causa De um copo d'água Por causa de uma roupa Fora do lugar Por causa de coisas Banais Não E as vezes A pessoa está tão Com os maus olhos Que tudo que a outra Pessoa faz Ou a pessoa amada Tudo vai para a discussão E fica insuportável E chega um momento Que até o que se faz De bem Não se enxerga mais Até aquilo que é bom Não se vê Por quê? Porque os olhos Se tornaram Maus olhos Você sabe Que Às vezes Por exemplo Como é que eu vou falar isso? Eu tenho que encontrar Palavras Para me expressar Por exemplo Tem um hino Muito antigo Que a gente canta No altar E Uma vez eu ouvi O bispo Macedo Até falando Que Tem uma frase Nesse hino Que o hino todo Ele gosta do hino Mas Aquela frase Faz o hino todo Valer a pena Você já ouvir Aquele hino Que a gente diz assim Eu navegarei Eu adorarei Ao Deus Da minha vida Olha a frase Seguinte Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Não tem essa frase? Olha só Que coisa Eu lembro que um dia O bispo Macedo Falou Esse hino vale a pena Só por causa dessa frase Por quê Deus me entende Sem que eu precise Me explicar Quantas vezes Até no relacionamento Isso já aconteceu entre nós Da gente falar uma coisa E não saber falar Realmente E a pessoa amada Entende outra E de repente Você diz Não, não, não Não foi isso Mas aí O fogo já acendeu Não, 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 não Não era isso Que eu queria falar Não foi isso Então Porque a comunicação É uma coisa Que é assim Você fala Você tem que saber falar A pessoa também Tem que te entender E Deus Ele nos compreende Sem nenhuma Explicação Não é glorioso Isso Sim ou não Ele entende A gente Sem que a gente Precise explicar E sabe uma outra coisa Que é gloriosa Para fechar Esse assunto Você já ouviu dizer Que o tempo De Deus Se chama Hoje Você sabia Você sabe O quanto Isso é profundo É muito profundo Para você Você lembra Do que aconteceu Ontem Você deve lembrar Das coisas de ontem Onde você foi ontem Se você trabalhou ontem É muito comum A gente No nosso vocabulário Nas nossas conversas A gente entrar com Ontem Semana passada Ano passado Porque para nós Existe o ontem Existe o ano passado Ou então A gente fala assim Amanhã Ou mês que vem Eu vou fazer isso Aquilo Porque para nós Existe dia primeiro Dia dois Existe segunda Existe terça Existe quarta Existe de manhã Existe de tarde Existe de noite Por exemplo Agora Exatamente quando Eu estou falando Com vocês aqui Hoje é quinta-feira Quinta-feira Dia 14 De maio Agora são 20 horas E 52 minutos Aqui no Brasil Porque se a gente For para outro país Se tiver gente Me assistindo na Europa Lá já é mais tarde Daqui para a Europa O tempo já é diferente Lá já é mais tarde Aqui está mais cedo Não é assim Se a gente for para o Japão Então são 8 e 53 da manhã Já são quase 9 horas da manhã Já é dia lá Então se daqui Para o outro lado do mundo O tempo já conta diferente E no céu E lá no trono de Deus Que está acima, acima, acima Das estrelas O astronauta já foi lá Lá no espaço Não achou o trono de Deus Lá no trono de Deus Que horas são lá, hein? Que dia que é lá, hein? Que horas são? Lá é outono, inverno ou primavera? Aqui, por exemplo, está entrando no inverno Mas lá na Europa Eles estão entrando Estão na primavera Estão para entrar no verão Então E lá no céu é o quê, hein? Lá no céu É agora Lá não tem ontem Lá não tem amanhã Lá não tem ano passado Lá não tem Não tem de manhã Não tem de tarde Não tem de noite No céu tem hoje No céu tem agora Agora Então Por isso Se você cometeu erros Grotescos No seu passado Se agora Você está arrependido Deus está vendo Uma pessoa bem intencionada Porque ele não lembra Mais do ontem No céu Não tem ontem O tempo de Deus Se chama hoje Você já imaginou Se todos os dias Os casais Se vissem Como se não houvesse O passado Então O dia de amanhã Ia ser o meu primeiro dia Com a Rosana O dia que eu conheci ela No dia que a gente Se conheceu Não tinha nada Para falar De passado ruim Não tinha como Não tinha como falar Para ela Pô Você fez isso Você fez aquilo Você fez aquilo Outro Não A gente estava vivendo Primeira moça Se conhecendo Então fazendo planos juntos Não tinha ontem Agora vai Passa um ano Passa dois anos Passam três anos O ser humano Tem ontem Tem ano passado Tem mês passado Tem semana passada E as coisas vão acumulando E é aí Que muitos se esfriam Então Você já imaginou Se a gente vivesse Todo dia Fazendo uma limpeza Tem gente que limpa o HD O HD do computador dela Ela vive tirando Para ficar mais limpo Para ficar mais vazio Ela limpa Fica mais leve O HD Mas o coração dela Está cheio de coisa ruim Escrito na rocha E chega uma hora Que já não se tem Mais expectativa positiva Em relação ao Só ver o lado negativo Só o lado ruim Só a desgraça E assim não dá para viver É triste O Senhor Jesus Ele fala Vinde como estás Ó Vou te dar um fardo leve Eu vou mudar tudo Não Mas eu quero continuar assim Quero continuar dessa forma E fica insuportável De viver assim É como se tivesse Uma tempestade Em cima de você 24 horas Você olha para dentro De você Tudo é negro Tudo é ruim E não tem como viver Dessa forma A gente não vê A luz no fim do túnel Nunca Não vê a luz nunca É horrível viver assim Então nós temos a oportunidade De escrever O que é bom Na rocha E o que não é Escreve na areia Deixa É como se fosse a primeira vez Poxa Deus Eu quero a misericórdia de Deus O tempo todo comigo Mas eu não quero ter misericórdia Da pessoa que está do meu lado Não dá Que amor é esse Que Como que eu quero É aquilo Primeiro Deus Eu e Deus E depois o meu próximo Quero que Deus tenha misericórdia de mim Mas dele não Não vou esquecer o que você fez não Vou guardar O que é teu está guardado Tem gente que vive falando isso Não é assim que se vive Vida com Deus é Primeiro eu e ele Tá Eu quero que o senhor tenha misericórdia de mim Então eu vou usar de misericórdia com ele Vou pegar o lado bom Porque Todo mundo tem o bom e o ruim Mas eu escolho o seu Ter o bom dentro de mim Pra eu crescer com Deus E ter um relacionamento abençoado Ter os bons olhos Amém Fique de pé Eu quero fazer uma oração Agora Pra você Que reconhece Que precisa limpar seu coração De repente você Que está me assistindo Está magoado com seu marido Magoado com seu marido Magoado com a sua esposa Com a pessoa amada De repente você é um solteiro Você nem tem ninguém Mas você está magoado com a vida Porque alguém te traiu Porque alguém errou Agora você generaliza Você já virou um solitário de carteirinha Quando alguém toca em vida amorosa Você diz assim Eu estou bem como eu estou Não quero saber disso não Aí eu estou bem Está bem nada Não é o que Deus planejou Mas é a pessoa Que acumulou as coisas ruins E tem medo agora De De repente Se envolver E sofrer de novo Então você precisa se curar E só o Espírito Santo Para fazer isso Talvez Para muitas pessoas Seja Aparentemente Impraticável O que eu estou falando Mas o Espírito Santo Ele torna você capaz De amar até quem lhe odeia E fazer o bem A quem te faz o mal Amar até Orar por quem te persegue Amém pessoal?